Brilhante a estrela com rutilho, seus o brilhante, o brilhante a estrela com rutilho, seus o brilhante, não se compara em ela, Virgem pura Mãe de Deus, não se compara em Virgem pura Mãe de Deus. Salve Santa Mãe de Deus, nossa guia e profetora, salve Ravignan do seu Sacratíssima Senhora.